Tô a viver minha vida, fazer por mim sem pisar ninguém Liberto a minha mente na escrita, eu nunca faço-me refém Encontrei o rumo na vida, já não mudo por ninguém Se eu te desse ouvido, onde eu estaria? Mano, eu não sei Há coisas que não mudam, mesmo que eu queira A vida é tão curta pra viver com pressa Aposta no que sentes, vais ver que compensa A alma que carregas é tua riqueza Vais ver que compensa Mano, vivi só sem pressa Vais ver que compensa Mano, vivi só sem pressa Pra merda não volto, minha riqueza é humildade e esforço Faço por mim, já não conto com os outros Sou quem está ao meu lado, é que eu me importo Não perco o meu fogo, não apago o meu fogo Tudo que eu tenho, eu quero em dobro Ainda sabe a pouco, mas tô bem disposto Vivo sem pressa, subo pouco a pouco Há coisas que não mudam, mesmo que eu queira A vida é tão curta pra viver com pressa Aposta no que sentes, vais ver que compensa A alma que carregas é tua riqueza Vais ver que compensa Mano, vivi só sem pressa Vais ver que compensa Mano, vivi só sem pressa Vais ver que compensa Mas não vivi só sem pressa Vais ver que compensa Mas não vivi só sem pressa Obrigado.